Pessoal, tudo bem? Sumi, né, gente? Pois é. Mas não é, pessoal, muita correria, né? E eu voltei para o trabalho. Então, você imagina, né? A gente trabalhando, chega em casa à tarde, é tanta coisa para fazer, né? E eu estou na luta, ainda se arrumando, sabe? Colocando as coisas no lugar, as coisas da mudança. Ainda não terminei. Aliás, ainda falta muita coisa para todo lugar. Assim que estiver tudo arrumadinho, eu vou fazer um tour para vocês verem. Um tour certinho, né? Bonitinho. Mas, por enquanto, ainda está difícil, sabe? Não estou tendo tempo. E hoje é quinta-feira. Agora, nesse sábado, eu vou tentar, sabe? Terminar de colocar as coisas no lugar. Não repara o cabelo, não, gente. Está daquele jeito. Então, pessoal, é isso. Eu estou meio sumida por falta mesmo de tempo, entendeu? Mas, assim que eu puder, assim que der um tempinho, vou passando aqui, dando um alôzinho para vocês. Eu estou na correria, pessoal, porque além de eu arrumar aqui a casa, a minha casa, a mudança, estou trabalhando, como eu já disse, e ainda estou tendo que dar conta da casa lá que eu alugava, né? A gente teve que pintar, eu tive que ir lá, lavar a casa para entregar bonitinho, né, pessoal? Tem que entregar as coisas certinho, né? Então, é muita correria. Por isso que eu estou sumida daqui. Mas eu, logo, logo, eu volto com tudo, tá? Eu volto com tudo. É que, realmente, eu estou sem tempo. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo de janta. Estou pintando um bichinho aqui de forco. Perneuzinho, pernilzinho, pernilzinho aqui, um arrozinho, soltinho, olha que lindo que vai ser arrozinho. O jãozinho aqui, por dentro. E aqui tem um pimentãozinho aqui, que eu vou dar uma pitadinha para comer com esse bichinho. Já fiz a janta, já jantei. Estou aqui um pouquinho na sala aqui, descansando. Pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho como está ficando a minha sala. Coloquei ali no aquele canto a TV. Ainda não está tudo arrumado, porque, como eu falei para você, eu não terminei ainda, entendeu? De colocar as coisas no lugar, mas eu coloquei a TV ali. Aqui, pus essa mesinha. Com os porta-retrato ali. Mas, ainda não deu tempo, como eu disse, de arrumar tudo, entendeu? Então, ali, coloquei meu vaso lá no canto. Ó, sofá ali. Coloquei aquele quadro ali na parede, que eu amo aquele quadro ali. Nossa, eu adoro. Mas, ainda falta. Falta eu comprar um lustre, que eu quero colocar um lustre bem bonito aqui nessa sala. Falta colocar cortina. Ainda falta bastante coisa aqui para ficar do meu gosto, sabe? Com a minha cara. E, devagarzinho, pessoal, vai ficando arrumadinho, né? Aí, ó. Aqui está o chapéuzinho do meu soco. Chapéuzinho do velho aqui em cima do sofá. É isso aí. Devagarzinho, vai ficando bonito, né? Gente, é um videozinho aí, pequenininho, né? Só para matar a saudade de vocês. É assim que eu puder, eu volto com um video mais completo, mais legal, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí para mim, tá? Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Para você que não está entendendo nada, que chegou aí agora, eu acabei de mudar nessa casa. Vai fazer 15 dias, sábado, agora. Vai fazer 15 dias. Então, eu estou arrumando as coisas, arrumando a casa ainda, arrumando a mudança, arrumando as coisas no lugar. Por isso que eu estou falando aí para vocês, que eu estou dando aqui o spoilerzinho da sala. Mas, é porque eu mudei aqui nessa casa há um pouquinho de tempo, né? Para você que não entendeu nada, que chegou aí e ficou sem entender. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do video. Se você gostou, não esquece de apertar o joinha aí, né? E você que não é inscrito, se inscrever aí no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Olha ali, deixa eu virar a câmera aqui, pera aí. A Leona tinha sumido, pessoal. Quase morri de chorar ontem por causa dela. Ela ficou uma noite e um dia fora de casa. Mas, graças a Deus, hoje de manhã, 5 horas da manhã, ela apareceu aqui. Né, Leona? Né, Le? Né, Le? Minha pincheja. Cadê a Le? Né, Le? Graças a Deus, ela voltou para casa e eu estou muito feliz por isso. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijão para vocês. Tchau. 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 Tchau.